E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando pra gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como apagar as suas figurinhas do WhatsApp no seu iPhone. Então, basicamente, você vai conseguir apagar determinadas figurinhas, mas você também consegue apagar pacotes de figurinhas que você tenha salvo. Por exemplo, eu tenho ali o aplicativo Stickerly, eu consigo entrar nesse aplicativo e baixar aqui vários pacotes de figurinha pra eu mandar nas minhas conversas. Então, quando a gente baixa um pacote de figurinha, ele vem em várias figurinhas. Eu vou mostrar pra vocês que fica mais fácil mostrando. Quando a gente entra no WhatsApp e a gente entra na conversa, a gente tem ali na barra de mensagens a opção da figurinha. E aí, clicando em cima, ele vai te dar aqui todas as figurinhas e pacotes que você tiver no WhatsApp. Pra navegar entre os pacotes, é só clicar ali em cima. Você tem favoritos, outros pacotes também, aqueles pacotes que já vêm no próprio WhatsApp. E nós temos as figurinhas favoritadas e recentes. Então, como é que eu faço se eu quiser apagar uma figurinha favoritada? Seguinte, você vai selecionar ela. Como é que você seleciona? Você vai segurar o dedo em cima, ó. E vai clicar ali em remover das favoritas. Lembrando que se essa é uma figurinha que foi alguém que te mandou e você favoritou, ela fica salva nos favoritos. Mas se você apagar ela, ela some daqui. Se você não tiver o pacote dela, perdeu, tá? Então, o que você vai fazer? Seleciona remover das favoritas. É esse procedimento. Agora, se você quer apagar um pacote, por exemplo, Ah, eu tenho esse pacote aqui, mas eu acho ele muito chato, né? Cansei dele, não quero mais ter esse pacote. Ou eu quero apagar todos os meus pacotes. Você vai clicar ali naquela bolinha com o mais. Que tá na mesma faixa ali dos favoritos, né? Os pacotes que você tem. Tá aqui no cantinho, ó. Quando você clica em cima, ele vai te dar outros pacotes que o WhatsApp fornece pra você baixar eles e adicionar no WhatsApp. Ali nós temos todas, tá vendo? Duas classificações e nós temos minhas. São as minhas, os meus atuais pacotes, tá? Pra você apagar um pacote específico, você vai clicar em cima. E agora a gente tem o botão ali, apagar. Então, a gente pode apagar o pacote todo. Que aí ele some daqui, tá vendo? Eu posso apagar esse aqui também que já veio do WhatsApp. E é isso que você vai fazer, tá galera? Então, é um procedimento bem simples. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!